Oi, pessoal! Ó a professora de novo aqui com vocês. Bom, nessa semana vamos continuar estudando absolutismo. A gente vai entender que o absolutismo é uma forma específica de se governar e que surgiu na Europa na Idade Moderna. Isso há mais de 500 anos atrás. Bom, eu quero perguntar para você. Pense um pouco. Você já ouviu falar na palavra Estado? O Estado? Provavelmente, em Geografia, você está aprendendo que Estado é um conjunto de instituições que compõem o poder maior de um determinado território. Bom, no Brasil temos o Estado Brasileiro, que é composto por um conjunto de instituições e que se organiza a partir do Legislativo, Executivo e Judiciário. No caso, sob a forma de governo da democracia. Mas, vamos aprender hoje como esse Estado veio a se formar lá na Europa no século XV, a XVIII. Como foi a sua formação, tá bom? Então, vamos lá. Vai ser bem interessante o nosso papo hoje. Anteriormente, no fim da Idade Média, surgia, então, o renascimento comercial e urbano das cidades. O comércio ganhava força. O uso da terra ia ficando de lado. As cidades ganhavam uma maior importância. Surge, então, o burguês, o comerciante ou o artesão. O feudalismo vai, aos poucos, sendo deixado de lado e vai surgindo o capitalismo comercial. Surge, então, o Estado Moderno. O rei diz, então, com esse dinheiro terei um exército que fará com que os outros nobres me respeitem. No caso, o burguês vai pagar para o rei. São os impostos. Então, se forma uma aliança entre rei e burguesia. E o burguês, então, diz, agora poderei ir aos burgos, que são cidades, sem ter que pagar para entrar em cada feudo. Nesse caso, com a aliança rei mais burguesia, vai gerar, então, um poder centralizado do rei, mais um pagamento de impostos, mais a violência para o rei. O que isso quer dizer? Todo mundo tem que obedecer as leis do rei. Isso se chama, então, absolutismo sobre a formação do Estado Moderno. Quem não obedece o rei deverá sofrer as consequências, ou seja, ser punido pelo seu exército. Ao mesmo tempo que os reis fortalecem o seu poder, centralizando sua força com seu exército e comandando o seu reino, formando o Estado Moderno, surge a prática econômica chamada de mercantilismo. Nesse mesmo período, reinos de Portugal e Espanha estavam descobrindo para os europeus esse mundo, novos continentes que virão ser chamados de continente americano e a nossa terra chamada Brasil. Bom, o mercantilismo consiste no quê? É uma forma de se comercializar. O que acontece? Você tem menos importação, que é o quê? Você pega produtos do estrangeiro. O que acontece? Você exporta mais. Você manda para fora. Metalismo. É o quê? Ouro e metais. Riqueza para quem? Vocês lembram? Na aula passada que a gente, que a professora mandou uma charge, riqueza para o rei. Imagina o tanto de ouro que esses reis, esses reinos, não consumiram dos países que foram sendo descobertos, que viraram colônias. Era muito ouro, gente. Principalmente os reinos incas que existiam na América, no próprio Brasil, era muito ouro. E isso enriqueceu muito esses reinos. Bom, e o mercantilismo também, para poder funcionar naquela época, tinha que existir o pacto colonial. Que é a metrópole, que são os reinos, compra barato e vende caro. E as colônias vende barato e compra caro. Esse sistema, então, que vai proporcionar o mercantilismo ganhar força e enriquecer esses reinos. Para que, assim, eles possam ter forças dentro da Europa, para cada estado formar, então, a sua força, o seu poder centralizado. Mas o que torna um rei absolutista? Um rei, para se tornar absolutista, deve controlar um conjunto de instituições, que são o exército, o comércio e as leis. Na Europa, tivemos um representante, que foi Henrique VIII, representante do absolutismo inglês. Vamos conhecer a sua história? Henrique VIII governou entre 1509 e 1547. Ele fortaleceu o estado moderno inglês. De que forma? Na Inglaterra, existia uma carta magna que limitava o poder do rei. Antes dele tomar qualquer atitude, ele tinha que consultar o clero, que são os padres, e os nobres. No entanto, no reinado de Henrique VIII, ele vai desprezar o parlamento. E, com isso, ele vai fortalecer o exército, vai arrecadar muitos impostos que serão pagados pelos burgueses e pelos camponeses. Enquanto isso, os nobres vão aceitar, então, esse poder absoluto de Henrique VIII, porque eles não pagavam impostos. Mas, a atitude mais drástica do Henrique VIII, e que vai fortalecer ainda mais o seu poder, será seu rompimento com a igreja católica. Quando ele anula seu casamento com Catarina de Aragão, casa-se com Ana Bolena, e com isso se torna o chefe maior da igreja anglicana. Ou seja, ele, então, tem o poder da igreja, do exército, de fazer leis e do comércio, tornando-se um rei absolutista. Outro monarca muito conhecido na história do Estado moderno e dos reinos da Europa na Idade Moderna, é Luís XIV, representante do absolutismo francês, conhecido como rei sol e pela famosa frase, o Estado sou eu. No reino de Luís XIV, os nobres, que ainda não resistiam à centralização monárquica, foram derrotados de vez. Luís XIV estimulou a economia, protegendo a manufatura e aumentando a cobrança de impostos. Manufaturas são fábricas, tá gente? Centralizou o sistema judiciário, subordinando os tribunais à sua monarquia, à sua lei. Foi em seu reinado que a França se consolidou como potência militar europeia. O exército e a Marinha Real foram modernizados e fortalecidos. A França venceu diversas guerras contra os seus vizinhos, ampliou seu território na Europa e incorporou colônias na América. E conquistou mais espaço e mais poder. Ou seja, isso é então uma forma, uma representação do absolutismo, através também da forma comercial do mercantilismo. No caso aqui, a França conquistou o território na América do Haiti, produzindo açúcar e fazendo aquele sistema que já vimos, tá? Que é o que? Você faz, você, os franceses, compravam barato esse produto e vendiam muito caro para as colônias, tá? Eram as práticas mercantilistas. O absolutismo, portanto, representou uma organização de poder que surgiu na Idade Moderna, sob o regime monárquico. Vários pensadores elaboraram teorias para legitimar o poder centralizado dos reis. Vamos conhecê-los? Thomas Hobbes foi um famoso pensador, matemático e filósofo inglês. Ele nasceu na Inglaterra e viveu entre os séculos XVI e XVII. Ele publicou um livro famoso chamado Leviatã, que fala sobre os seres humanos, sobre nossas vontades, sobre os nossos pensamentos, sobre a forma como agimos em sociedade, ou seja, viver em comunidade. Vocês, quando estão na escola, lá na sala, a gente não tem que respeitar certas regras. É isso que ele fala, só que ele fala no dia a dia. Por exemplo, sobre nossas ações, nossas atitudes diante do próximo. Então, ele acreditava, nesse livro Leviatã, que todos nós vivemos uma guerra de todos contra todos. Que a gente não consegue viver sem leis e sem um poder forte, uma figura forte para governar a sociedade. Então, ele dizia, ele acreditava que devia ter um poder absoluto, um homem forte. No caso, seria um monarca. Só ele ia capaz de dar segurança para as pessoas viverem em paz em sociedade. E essa é a famosa frase dele. O rei é a única figura capaz de manter a ordem e a segurança nacional. Então, foi um filósofo importante no campo do absolutismo. Quando a gente está falando, então, de pessoas que vão legitimar, vão dar um valor, vão acreditar naquela forma de poder. Para que ela possa, então, florescer. Ou seja, o que a professora está falando? Que ela possa se espalhar por toda a Europa. Tivemos também o Jacques Bossuet, que foi um bispo teólogo, viveu na França no século XVII e foi um defensor do poder divino dos reis. Para ele, o rei tinha uma conexão divina com Deus. E por isso, ele era o único que poderia ter o poder de governar as leis, porque ele tem um poder dado por Deus. Então, esses são os filósofos que vão legitimar, vão dar uma verdade. Vão poder, então, fazer com que o absolutismo, enquanto uma forma de poder, seja valorizado e tenha uma força na Europa. Bom, pessoal, nessa semana, então, vamos fazer uma atividade onde eu vou querer que vocês façam um resumo no caderno sobre o que vimos até hoje, tá bom? Lembrando que vocês precisam fazer um resumo e encarar, então, como um desafio essa atividade, tá? Nos vemos, então, na próxima semana, falando, então, sobre a expansão marítima e como foi que os reinos europeus deram início a essa expansão, tá bom? Até mais! Um beijo!